Quero te mostrar um mundo novo de cores vivas Quando você acredita a gente pode ter tudo Vibre, carregue sua fé no sol que está em seu peito Força, libera esse sorriso e vai dançar do seu jeito Porque se a lua vai brilhar e o vento vai soprar E a chuva vai chover, quem vai amar você? Não vá se preocupar, deixa o destino agir E o corpo faz sentido, cometas e estrelas descendo aqui